Itauclique, como pedir? Eu acabei de pedir meu cartão, ele chegou rapidinho na minha casa, com limite muito alto de 8 mil reais, cara, tô muito feliz. E outra coisa, a anuidade dele é zero, cara, sim, anuidade zerada. Vou te contar como que eu solicitei esse cartão, como que você também pode ganhar milhas, tem essa possibilidade também, vou te dar muita dica. Então fica comigo do começo até o final do vídeo, pra você não perder nenhum macete. E você ser aprovado nesse e outros cartões. Prazer, meu nome é Ricardo Pimenta, nesse canal eu trago dicas pra você ganhar dinheiro, você conseguir cartão de crédito, criar suas contas com bonificações, só coisa pra você crescer na vida, pra você conquistar. Pô Ricardo, cartão de crédito é ruim, é ruim pra quem não sabe usar, quem sabe usar o negócio é muito bom. E hoje eu vou te ensinar, então se inscreva no canal e deixa o like se esse vídeo te agregar valor. Se você assistiu o vídeo, gostou, deixa o like. Não gostou, não precisa deixar o like, não precisa comentar, não precisa fazer nada. Gostou, deixa um comentário, apoia o canal, me segue nas redes sociais, o Instagram tá passando aí. Corre lá porque eu trago conteúdo interessante pra você. Galera, sem enrolação, não vão enrolar não, vem comigo pra tela pra gente solicitar esse cartão lindão, laranjadão, pra você chegar a qualquer lugar ali e todo mundo já vê que ele destaca. Cartãozinho estranho, né galera? Primeira coisa, você vai clicar no link da descrição, vai cair nessa página aqui, galera. Essa página aqui, eu desenvolvi ela com todos os cartões que estão aprovando, a maioria estão aprovando, é lógico, tem que passar por análise, mas a grande maioria tá aprovando fácil aqui, tá com limite alto e tem coisas boas, benefícios. Você vai clicar no primeiro link da descrição, vai cair aqui, né, e você vai clicar na opção Itaú Clique. Você pode clicar em outro cartão e fazer? Pode. Eu vou ensinar nesse vídeo Itaú Clique, mas se você quiser depois voltar aqui e fazer o cartão Carrefour, Banco Pan, você pode, ok? Fica a seu critério. Você vai clicar agora no Itaú Clique. Depois que você clicou, galera, você vai pra essa página aqui, ó. Depois que você clicou, você vai pra essa página aqui, você vai redar pra baixo, vai ler isso aqui tudo, Leia, leia, pra você não passar raiva depois. Tem nada de ruim não, mas leia aqui pra você aprender. Aí você arreda aqui e vai clicar aqui, ó. Solicitar cartão Itaú Clique. Você pode clicar tanto nesse cartão ou no escrito aqui, que vai direcionar. Você clicou pra direcionar e caiu na página do Itaú. É muito importante você ir pelo link do vídeo, que é o link original, oficial do Itaú. Se você for, por exemplo, pelo Google, tudo, você pode cair numa página spam, os caras clicam, criam um domínio ali fake, muda só uma letrinha e você coloca seus dados e os caras roubam seus dados. Então tem muita gente fazendo coisa errada. Então eu já separei pra você esse link, que já tá programado pra cair nessa página, também com os cartões que estão aprovando. Tá bom, galera? Tá aí a dica. Fica a seu critério. Você vai chegar aqui, ó, você vai escolher o cartão que você quer. Por exemplo, tem dois cartões clique. Muita gente não explica isso, mas tem dois. Tem o cartão clique Platinum, sem anuidade, que é bom. E tem o cartão Itaú Clique Platinum Pontos, que ele vai te dar milhas. Então o que é milhas? Basicamente, quanto mais você gastar no cartão, você vai ganhar pontos e milhas. No caso, a cada 5 reais, você ganha um ponto. Você vai juntando aqueles pontos, você vai trocar por viagens, ok? Ou dinheiro, se você quiser no final. Então é interessante pra caramba. Porém, vou te dar uma dica minha. Eu fiz o cálculo aqui, na minha opinião, a não ser que você gasta muito, aí compensa. Eu acho que vale mais a pena o seu anuidade. Porque o outro, você paga uma taxinha, entendeu? Mensal. Então se você somar no final de tudo, aquela taxinha deu na mesma que você comprou a passagem aérea. Entendeu? Na minha opinião. Então eu prefiro sem anuidade, porque não me dá dor de cabeça. No meu caso, eu tenho meu serviço. Eu gravo vídeo aqui, eu não tenho tempo pra ficar mexendo com milha. Se você tem tempo e gosta, vai no de milha. Não tem, pega o sem anuidade. Mastercard ou Visa? Fica a seu critério. Acho que o Mastercard tá aprovando mais fácil, ok galera? O meu, aqui ó. O meu é Master. Então aí, fica a seu critério. Você vai colocar seu CPF aqui e clicar em solicitar. Você tem que ter uma renda mínima de 800 reais, né? Ele não tem anuidade. Ricardo, eu não ganho 800 reais. Cara, o não você já tem. Manda pra lá, pra análise. Vai que eles aprovam. Entendeu? Ah Ricardo, eu ganho mais. Ótimo. Vai ser aprovado. Ah, eu ganho menos. Ah Ricardo, meu nome tá sujo. Cara, não sei te dizer se vai aprovar ou não vai. Você vai ter que mandar. Porque os critérios de cada banco é de um jeito. Igual lá, eu coloquei uma lista de cartão. Você pode solicitar todos. Porque o critério do Banco Panamericano não é o mesmo do Itaú. O do Itaú não é o mesmo do Carrefour. Então, tentem todos que possivelmente pelo menos um ou dois você vai ser aprovado. Ok? E outra dica. Se você tentou aqui no Master e não foi aprovado, depois você volta nesse mesmo site aqui e tenta no Visa. Ah Ricardo, o Visa e o Master não foi aprovado. Você vem cá no Platinum. Você escolhe ele. Esse aqui de pontos. Tenta no Master. Não foi aprovado. Volta no Platinum de pontos e tenta no Visa. Entendeu? Eu consegui isso no cartão Pão de Açúcar. Que esse cartão aqui, galera. Eu não tava sendo aprovado. Tá muito difícil. Eu pedi no Gold. Eles não me aprovaram. Aí o que eu fiz? Eu pedi no Gold, no Master. Não foi aprovado. Depois eu pedi ele no Platinum. Aí eles foram e me aprovaram. Entendeu, galera? Na mesma página. Eu fui lá e pedi. Eu esperei passar um dia, dois dias. Eu fui lá e pedi de novo. E fui pedindo. E uma hora deu certo, cara. Entendeu como que funciona? Então basicamente é isso. O macete não tem segredo. É somente você clicar. É cadastrar. Você vai colocar seu e-mail. E eles vão mandar a resposta por e-mail. Ricardo, eu fui recusado em tudo. Você espera ali três a seis meses. Surgiram seis meses. E pede de novo. Mas, galera. Se eu fosse você não fazer isso. Eu vim aqui. E solicitava esses outros cartões aqui. Tem o Banco Punk que está dando anuidade grátis e cashback. Esse é melhor que o Itaú Clique. Tem o Will que é anuidade zero. Pegou o Clique. Tem esse aqui azul que está dando 2,2 pontos em milhas. Cara, esse aqui está insano. Carrefour. Muito interessante. Tem vários cartões aqui. Dá para você tentar todos. Pô, Ricardo. Fui aprovado em vários. Guarda eles. Igual eu guardei os meus aqui. Eu tenho vários cartões aqui. Eu guardei eles. Liberei só uns dois ou três. E vou utilizando. Se um dia eu precisar, eu vou lá e desbloqueei aquele outro cartão. Ok, galera? Espero ter ajudado você. Se esse vídeo te agregou valor, deixa o like, se inscreva no canal e fui!